Chegou a Rede Construai, a rede de materiais para a construção que veio para somar, oferecendo-lhe variedade em produtos, preço baixo, facilidade no pagamento e a credibilidade que você já está acostumado a ter nos afiliados da rede, que está aí, perto de você. A partir de hoje, procure por esse selo, que representa a garantia de uma loja afiliada à Rede Construai. Você só tem a ganhar com isso. Procure a loja afiliada à Rede Construai mais perto de você, aí na sociedade. Rede Construai, sua grande parceira. Obrigado.